Olha, a expectativa é muito positiva. Essa é uma oportunidade muito importante para nós criarmos um diálogo muito mais intenso entre os dois governos, muito mais amplo, sobre uma série de temas que não viam sendo talvez tratados nesse grau de detalhe que nós gostaríamos antes. Então nós vemos isso como uma oportunidade para criar uma parceria realmente estratégica entre os dois países, tratando de temas que vão desde a área econômica, financeira, investimentos, passando pela área de pesquisa, educação, ciência e tecnologia e também tratando de grandes temas internacionais, dentre os quais estão a governança global, a questão do meio ambiente, o combate à fome, aos objetivos do bilhão, agora os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque isso é um pouco o objetivo. E como vai ser, resumidamente, a dinâmica dessa visita? Olha, a visita tem a particularidade de que praticamente dois terços do governo da Estados Unidos da América estão aqui, estão vindo aqui para o Brasil. E eles vão estabelecer, eles vão ter encontros com seus pares brasileiros, vão discutir em detalhe, em grande pão menor, todas as possibilidades de cooperação em educação, em ciência e tecnologia, em comércio, em finanças, em desenvolvimento. E a partir desses contatos bilaterais vão ter uma grande reunião, vão passar em revista, sob a coordenação das duas mandatárias, todos os resultados iniciais dessa visita. E a nossa expectativa é de que com isso consigamos começar uma cooperação, um diálogo muito mais extenso, muito mais avançado do que tínhamos antes. Porque a Alemanha sempre foi importante no Brasil, mas primeiro, geralmente, pelo lado econômico. Agora nós estamos inaugurando, além dessa cooperação econômica, também uma cooperação política, incentivo tecnológico, educacional. Então, isso é um pouco objetivo.